Os nossos direitos, os servidores públicos municipais não podem ser tratados do jeito que eles estão sendo tratados. Nós precisamos estar aqui sendo recebidos por uma comissão. Nós temos o direito de sermos ouvidos pela administração pública. Nós estamos aqui com auxiliares de planta, nós estamos aqui com a enfermagem, nós estamos aqui com as assistentes sociais, nós estamos aqui com os animadores culturais, nós estamos aqui com a garra da administração. Nós não podemos sofrer o que infelizmente acabou vencendo o noticiado às vésperas do Natal. Será que esse foi o presente do Natal que Rafael Diniz deu para os servidores? Nós não podemos também esquecer os RPAs que estão trabalhando sem o seu salário. Então, nós estamos aqui com elas, não podemos sair daqui, então não podemos ser recebidos. Nós temos o direito de sermos ouvidos, por isso nós vamos permanecer.